E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano e muito top. É galera, brand news, exatamente, muito novo, pelo menos por aqui, eu não vi ninguém ainda postando. Tá galera, é o método da gente estar obtendo as máscaras do Krampus. Máscara vermelha, os body lá da boate, tá? Chapeuzinhos lá com latinhas e outras cocitas más, tá? Esse glitch saiu tem um pouco mais de 2, 3 meses aí, já funcionava para o Xbox One e agora funciona também para o PS4 e para o PS5. É, para quem quer saber o que é máscara Krampus, tá galera, num passado não muito recente, a gente utilizava essas máscaras para fazer trajes insanos. Exatamente como do modo diretor, de Save Wizard, né? Mas aí veio a nossa madrasta, né? Como sempre, e colocou na blacklist, ok? Então, está de volta, tá? Para a gente estar obtendo as máscaras do Krampus, a máscara vermelha também, né? E também o Homem das Neves, ok? Galera, esse glitch tem os prós e os contras. Quais são os prós? Eu vou falar os prós. Bom, como eu já tinha dito, para a gente estar fazendo trajes sem necessitar de modo diretor, sem necessitar de estar perdendo trajes, sem necessidade de dois consoles, sem necessidade, né? De ter também aí, Save Wizard, a máscara do Krampus. Se você tiver em um dos personagens ou nos dois, dá para fazer tranquilamente trajes super insanos. Quais que são agora os contras? Bom, se você tiver uma conta já upada, né galera? Com todas as propriedades compradas, veículos modeds, vai perder tudo, exatamente, ok? Só não vai perder o level e nem o dinheiro. Mas tudo que se comprou na conta vai perder. Então, eu sugiro que façam, tá galera? Em uma conta nova, tá? Eu sei que muita gente vai chiar, mas galera, é o que está tendo, tá? Já é um grande passo, ok? E se você tiver afim de adquirir uma conta já upada com essas máscaras, então ligue aqui para o Capitão Caverna, o zap está na descrição do vídeo, para você estar combinando comigo. Galera, o método é o método BF, né? Que a gente faz ou com a ajuda de um amigo ou com dois consoles, ok? É, exatamente, tá bom? Então, usando o NetCut, então, antes de tudo acontecer, né galera? O amigo ou o segundo console vai logar na sua conta, né? Até chegar no modo história. Faça quem quiser, tá galera? Eu só estou mostrando o método. Não estou obrigando ninguém a fazer. Faça quem quiser. O amigo chegou aqui, ó, o segundo console, ele vai apertar o Option Start, né? GTA Online vai ficar aqui em cima de escolher personagem. Só isso, ok? E aí, eu vou logar novamente e vou voltar para a sessão. Foi o que eu fiz aqui, dei um corte para não estender mais ainda. Feito isso, galera, prestem muita atenção, tá? Olha só, eu vou abrir aqui só para vocês verem máscaras que não tem nenhuma máscara ainda, né? Aqui no meu personagem masculino. Eu vou fazer para o masculino, mas tem também para o feminino que eu vou trazer no outro vídeo. Olha só, eu fiz um save ali colocando um óculos no personagem para dar a bolinha laranja carregando no canto inferior direito, ok? Feito isso, eu vou colocar a setinha da direita aqui, ó, na recepcionista, tá? Vou ficar aqui nessa posição, tá, galera? No menuzinho e a gente tem que fazer umas alterações no net cut para que a gente fique um tempo bem maior na sessão. Então, olha só, aqui em cima, tá, galera? Onde está escrito M bits por segundos, a gente vai clicar aqui em cima e vai colocar na opção K bits por segundos. Clique aí, tá? E aqui onde está um limited, a gente vai colocar 5 mil, ok? Aqui embaixo, tá? É 0 e lá na última opção, olha só, aqui fica como 5, tá, galera? Mas é 5 mil, ok? Então, vamos lá. Aqui no meio é 0, tá, galera? Aqui no meio, ó, bem aqui é o 0. A gente vai deixar 0. E aqui embaixo, em incoming, é 75 mil lag, mil, milis por segundos, tá? Isso que vai deixar a gente mais tempo na sessão, ok? Feito isso, o amigo ou o segundo console já pode logar, porque a gente não será, é, o nosso console aqui, né? Não vai fechar. Então, olha só, o amigo está lá, ele vai vir aqui em escolher personagens e vai entrar para escolher o personagem, tá bom? Galera, dá para ficar aqui tempos e tempos, dá para fazer também merge de carro, tá, galera? Carros modeds, trajes BF, sem correria, tá? Usando este método aqui também, vamos lá. Chegamos aqui, né, o amigo ou o segundo console, tá? O que ele vai fazer? Veja que o nosso personagem ainda se encontra, né, obviamente, porque o outro está lá na sessão. Então, ele vai vir no personagem que subiu para trocar o personagem, que é este, o masculino. Ele vai excluir, tá, galera? Ele tem que confirmar ali e tem que escrever excluir, tá? E aí, olha só, excluindo o personagem, excluiu o personagem. Veja que já se transformou no personagem feminino. Vamos clicar no que acabou, né, de excluir. Clique para editar este personagem, que é o mesmo, né, que está lá na sessão. Vamos copiar o level, tá? No mínimo, level 10, tá, galera? Para estar fazendo isso, porque tem que comprar as roupas e tudo mais. E aqui é só salvar, ok? Coloque um nome qualquer aí. Confirmem. E agora a gente será jogado para a sessão, o segundo console ou amigo, ok? Vou dar uma acelerada aqui. É um pouco extenso, mas é um tutorial, tá, galera? Eu só vou mostrar nesse vídeo como pegar as máscaras e os body que não vêm mais, né, lá na boate, que é da DLC de Natal de 2017, ok? Aqueles body laranja, azul, verde, rosa, amarelo, tá? Não existe mais, então, com este método a gente consegue. Olha só, chegando na sessão tem a cutscene aqui da boate, né, The Music Locker. E aí a gente já aparece aqui fora do cassino, né, fora da boate. Olha só, nós estamos numa sessão de pública, então vamos passivar. E agora a gente tem que ir até uma loja de roupas. Se não aparecer a loja de roupas para vocês, entrem em qualquer lobby aí e saiam, tá, galera, que vai aparecer. Ou então troque de sessão, façam uma de convite que vai aparecer para vocês, tá bom? Olha só, peguei um carro de NPC e vou até essa loja mais próxima aqui, né, do cassino. Então, chegando aqui, a gente vai direto nas opções aqui de chapéus e vamos na opção de capacetes anti-tumulto. E vamos comprar os capacetes de número 8, 9, 10, 11 e 12. Então, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Agora a gente vai em botas emborrachadas e vamos comprar as botas de número 50, 51, 52 e 53, ok? Só estou mostrando simples como pegar a máscara, as máscaras do Krampus e os bores da boate. No outro vídeo eu vou mostrar trazendo outras coisas que dá para desbloquear. Olha só, chegou aqui fora com personagem, estilo, acessórios e coloque aqui o capacete que vem desbloqueado para a gente, que é este branquinho. Olha lá, esperou a bolinha laranja carregar no canto inferior direito, tá? Esperem aqui mais alguns segundos e vamos para o modo história. Agora, a parte do amigo ou do segundo console já está finalizado assim que ele sair da sessão. Olha só. Então, agora voltando para a minha parte, que estou lá na sessão ainda, logado. Olha aqui. Estamos nesse menuzinho. Eu vou vir em trajes padrão, tá? E vou comprar uns 5 a 6 trajes deste aqui. E agora é onde tudo vai acontecer, tá, galera? Prestem atenção aqui. Não saiam da loja, tá, galera? Fiquem aqui, ó, próximo da porta. Abra o telefone. E vamos até aqui, ó, comprar um veículo qualquer na Legendary, se você tiver aí o Elege Grátis. Olha só, tem que ser rápido, tá, galera? Assim que eu comprar o veículo, eu vou colocar aqui a tela aqui do NETCUT para vocês verem o que tem que ser feito. É muito rápido, galera. É fração de segundos. Olha só. Eu vou comprar, tá? Não saio da tela e vou até o NETCUT para fazer uma mudança só aqui embaixo. Olha só. Eu vou comprar, venho aqui, apago, coloco 500, tá? Venho aqui em cima, ligo o NETCUT agora e aperto o triângulo ao mesmo tempo para sair da tela. E vejo a bolinha carregando no canto inferior direito. Tem que acontecer isso e ela vai desaparecer logo após a gente vai tomar o alerta. Olha só. Desapareceu e tomei o alerta. Ok? Então, no meu caso, deu certo. Ok? Caímos, né? Porque o outro PS4 foi logado, né? Porque a gente ativou o NETCUT. Confirmem tudo isso aí e voltem para o jogo, tá? Vai dar a mensagem que a conexão com a PS e ele foi perdida. Confirmem e a gente será mandado para o Modo História. É o mesmo esquema BF de estar fazendo trajes, carros modeds e tudo mais. Chegamos aqui no Modo História. Façam uma sessão de convite e logo no caminho vai perguntar se você quer alterar a aparência do personagem. Vocês clicam não, tá? E aí é só chegar na sessão. Se chegou na sessão, tá galera? Com o personagem, por exemplo, eu estou fazendo para o masculino. Ok? Se chegou com o feminino, deu errado. Tem que repetir. Abra o menu de interação, estilo, acessórios, máscaras e... BAM! Tá aí as máscaras do Krampus. Ok, galera? Insanamente muito top. Cuidado. Não façam em contas já que estejam, né? Que estão aí já tunadas com propriedades porque vai perder tudo. Ok? Olha lá, manteve o level e o dinheiro, tá galera? Tudo ok. 100% funcionando. Muito top. Se quiser adquirir uma conta completamente upada, tá galera? Com o Capitão Caverna, com mais as máscaras do Krampus e mais coisas. Então, o zap está abaixo do vídeo. Ligue para maiores informações. Ah! Estava me esquecendo de mostrar os bores, tá galera? Aqui, ó. Vocês veem aqui na loja e corpo inteiro. Ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para estar fortalecendo e ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.